Olá, fazendeiros! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. Hoje começou aí um novo evento aqui, a Feira Municipal começa hoje e vai durar aí 4 dias, 5 dias, né? Começando na data de hoje. Então, vou falar tudo aqui das novidades dessa nova Feira Municipal, mas antes já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, fazendeiros, começou a Feira Municipal de Maio. Então, ela chegou aí, é só a gente encher as cestas com os itens solicitados para ganhar fitas da Feira Municipal. Quanto mais fitas coletar, mais recompensas diárias você pode desbloquear. Você também pode obter ingressos do bônus da sorte para tentar conseguir ainda mais prêmios. Volte amanhã também, pois há recompensas novas todos os dias. Se conseguir fitas suficientes para coletar selos diários, você pode ganhar uma decoração exclusiva e muito mais no calendário aqui, tá? Então, como eu já adiantei um pouquinho ontem lá no Instagram da Fazenda Elite, a gente tem aqui uma nova Feira do mês de Maio. Então, clicando aqui, nesse botãozinho aqui com essa fitinha, você vai ver aí as cestas com os pedidos, tá? E aqui ao lado, as recompensas diárias. Então, a gente atingindo aí o número de fitas, essas fitinhas aqui, a gente consegue desbloquear essas recompensas que são reiniciadas a cada hora aí, ó. Então, reinicia em 16 horas e 25 minutos da hora que esse vídeo está sendo gravado. E nesses pontos de interrogação aqui, é o bônus da sorte, tá? Que a gente vai sendo desbloqueado para a gente tentar mais recompensas, tá? Então, a minha fita diária são 800 e o bônus diário são 2, tá? Então, 2 chances de você ter aí o ingresso do bônus da sorte. E aqui, é muito simples, tá? Vamos clicar aqui nesse botãozinho aqui para ver o tutorial da Feira Municipal para a gente relembrar aí como que ela funciona, tá? Então, é só encher as cestas para obter as fitas. Essas fitas, enche a barra para desbloquear as recompensas diárias. E aí, depois que a gente consegue atingir aí, joga aí o bônus da sorte, tá? Quando a gente atinge aí a fita suficiente para o ingresso do bônus da sorte. E, além disso, tem a novidade aqui que é receber os selos diários para a gente liberar as recompensas especiais no final da feira. Vou explicar aqui, ó. Ela está aqui nessa partezinha aqui, ó. No calendário da Feira Municipal. Então, a cada dia que a gente encher aí, a gente ganha um selo para desbloquear aqui a decoração exclusiva. No meu caso aqui, eu não sei se tem todos os fazendeiros que vão receber essa quantidade de autorização de expansão e o ticket do pintinho, tá? Então, cada dia aqui, temos uma quantidade de fitas a ser coletadas. Hoje, requer 400 fitas, tá? Então, é fácil, prático. Se você perder um dia no final, você pode comprar o que ficar faltando com o diamante. Mas o importante é você aí finalizar o seu dia, tá? Então, são 5 dias aqui que vai precisar de 400 fitas, tá? E no total do dia, a emole aqui, ó. No total da recompensa aqui, são 800. Então, 200 eu vou conseguir aí 6 estacas, 400, uma autorização de expansão. E no 800 fitas, eu vou conseguir aí 3 vales azuis. Fora aqui que a gente vai conseguir XP, vai conseguir moedas e fitas aí quando a gente entrega essas cestas, tá? Vou começar a entregar aqui para a gente ver, ó. Eu tenho aqui o trufa de chocolate. É muito fácil, só entregar, ó. Já vai automaticamente e já vou começar enchendo aqui as minhas, a minha barrilha com as fitas solicitadas, ó. Então, enquanto eu tiver aqui, vai ser bom. Já começou a piscar aqui um bônus da sorte, ó. Porque eu já atingi aqui o primeiro. Vamos ver aqui. Vamos entregar mais. Ó, já consegui aqui a primeira base aqui, ó. A primeira marcação aqui. E eu consegui a minha estaca. No McDonald's Simples eu coloquei para produzir. Vamos ver. Já tem. Eu vou entregar. Então, é muito prático, fácil. Ó, o selo do calendário municipal já está recebido. Então, já consegui aqui, ó. Meu primeiro selo. Eu consigo aí um vezinho. E aí, pronto, para amanhã, tá? Então, é muito simples, fácil. É só você entregar e, claro, ter os produtos aí. Tá, ó. Então, enquanto você tiver os produtos, você vai entregando. E aí, o que você não tiver, você bota para produzir aqui, como eu fiz. Ó. Coloquei para produzir. Já vou entregar. E aí, vai abrir mais espaço para mais, tá? Então, aqui, ó. E aí, eu já consegui 800 fitas. Não vou ter mais fitas. Depois que eu atinjo aí o máximo de 800, só vai ficar o XP, moedas. E tá vendo que eu não recebo mais fitas hoje. Então, se você quiser aí receber mais XP e mais moedas, você pode continuar entregando aqui. Ou aguarde amanhã para conseguir aí mais fitas, tá? Que as fitas vão ser reiniciadas a partir de amanhã, 5 horas da manhã, tá? Todo dia, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília, elas são reiniciadas, tá? Então, o primeiro dia já foi. Eu vou rodar aqui o bônus da sorte. Vamos ver aqui. Se eu tenho sorte, eu nunca consigo aqui pegar a rodada completa, tá? Sempre vem aqui a bomba. Ó, já veio a bomba. Não consigo. E aí, se você quiser continuar, você pode comprar aí, tentando aí, gastando diamantes. Eu paro aqui, porque eu não tenho sorte mesmo. E agora eu vou para a segunda jogada. Ó, vamos ver aqui. Vou tentar outra estratégia. Eu não consigo, gente. Não sei se vocês conseguem, mas eu não, ó. Não consigo. É a bomba em cima, é a bomba embaixo. Então, eu desisto. Já foi de hoje, a feira municipal de hoje. E aí, você quer saber o que você vai ganhar aí nas recompensas diárias? Só vim aqui, ó, nesse izinho aqui de cima, que você vai ver seus prêmios diários, tá? O primeiro dia aqui já foi. Ó, já foi o primeiro dia. No segundo dia, vai ser aí estaca, vale roxo, uma peça do quebra-cabeça. No terceiro dia, eu vou ganhar aqui vale azul, peça do quebra-cabeça e vale roxo. No quarto dia, peça do quebra-cabeça, autorização de expansão e vale verde. E no quinto dia, vale verde, vale roxo e uma peça do quebra-cabeça, tá? Mais as rodadas bônus aí. Então, essa é a feira municipal de maio, trazendo aí muitos prêmios. E a novidade aqui, que é o calendário, no final da temporada, você consegue a decoração exclusiva e mais autorização de expansão e o ticket do pintinho. Me diz aí o que você achou da feira municipal. Deixa no comentário do vídeo o que você achou aqui da feira municipal de maio. Então, fazendeiros, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!